DJ Patrick R Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 DJ Patrick, solta o som Toca Mandela no paredão Quando ela escuta, ela surta Já fica doidinha pra Jacar Cabudinha no chão DJ Patrick R Rafa Daba Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 DJ Patrick, solta o som Toca Mandela no paredão Quando ela escuta, ela surta Já fica doidinha pra tá cabudinha no chão Vem cabudinha, 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 cabudinha no chão Vem cabudinha, 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 cabudinha no chão Vem cabudinha, 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 cabudinha no chão DJ Patrick R